O que é o Sniper, porra? Quando é mapa muito fechado, eu não uso não, mãe. Não deixe nenhum deles em pé. Olha, ele ficou com o cu de vida, menina. Opa, parece que você está pulando mais alto. Nossa, se eu desço mais um, está esperto comigo, né? Está esperto, ele fica parado. Não, sabe se eu der duas, já mata. Está esperto. Ah que linda, que pica que eu fiz aqui, nossa, sem mirar hein Terad, como essa eu te matei sem mirar, foi muito bom, deixa eu melhorar, sem mirar hein menino, ah mas matar a cabeça sem mirar tem que ser pica meu filho Não, é que eu tirei, eu tirei o seu sangue com a coisinha, não foi? Eita porra, oh vai escopeta vagabundo, porra, eu falei que é pra gelo cacete, esse mapa é de slime, quando eu for mudar pra escopeta ainda vai, é ruim, isso aí escopeta aqui é meio ruim, olha aqui como é aberto Nossa, é a sorte até que acabou a granadinha, se eu não me engano aquela manopla, aquela manopla ela aumenta a granada da força, não aumenta não, você taca duas, não taca? Munição pesada vindo Munição pesada disponível Mas não só peguei, como já matei um Mas não tinha alguém aqui perto de mim? Ah vagabundo, você não morreu? eu Sim, eu vou te dar um chão, eu vou te dar um... Sem comentários, sem comentários. Morra aí com o veneno, vagabundo. Nossa! Se tivesse esculpido, eu tinha te matado. Eita porra! Olha lá, os meninos escorregaram! O cara tava escorregando também, não tava não? Nossa, que pena. Restam 5 minutos. Que matado aqui, hein? Que matado aqui, hein? Porra, tem um titã aqui. Porra, tem um titã aqui, caralho! Escudo! Que bosta, o cara me matou. Fui pro escudo dele agachando, mãe. Munição pesada. Tem que ter um cara pra me encher o saco. Você tem munição pesada. Peguei! Caralho! Choro, meu f*****! Ai, que delícia! Meu filho, olha! Ah, devido a querer entrar fora! Nossa, eu bato esse cara bonito! Cada desvio, menino! esse arcano esse caçador é bom para caramba de usar Amei menino essa flecha você tá louco meu não foi na cabeça não treinar não vamos olha que vagabundo cadê cadê nossa data é desânimo eu te dou a chance de matar duas vezes será de cair no mesmo lugar ah você veio por trás covardia linda que eu matei a essência não sei se pegue não porra nossa que nada ele me deu um tata na cara vai 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 boa essa foi uma partida gostosa menino em oferecimentos Fujimotos Láctas foda-se e aí o o o Legenda por Sônia Ruberti